Dona Vitória, eu posso vir, então? Ah, mas vai de uma vez, Giovana. Você acha que com tanta mulher aqui, nós vamos precisar de você pra terminar essa janta? Mas nem pensa. Eu vou, então. Boa noite. Tchau, cara. Tchau, Giovana. Giovana. Aquele assunto da tua nina, é? Não se preocupar tanto. Quem sabe ela não foi nem procurar o tal, hein? Quem sabe? Eu tenho pra mim que ela foi, Dona Vitória. Mas isso eu só vou saber quando chegar em casa, não? Boa noite. Tchau, cara. Tchau. Tchau, minha oficina. Tchau. Oi, Gemina. Pô, mas até você no patente agora, hein? A minha irmã Granfina lidando na cozinha. Mas que milagre que a senhora fez, mama, hein? Esse fala como se eu nunca tivesse lidado na cozinha, mama. Ah, não, Guido. É que hoje à noite nós vamos ter uma reuniãozinha de família, não é, mama? Loreta. Não ficamos de esperar a Luísa e a Bruna pra falar com ele? E, ô, papai, eu não tô querendo fazer fofoca, não. Mas pelo que eu tô sentindo desse papo aí, eu acho que vem chumbo grosso pro seu lado nessa reunião. A coisa vai ficar meio preta. Mas o que foi, mama? Eu fiz alguma coisa errada agora, é? Mas eu nem tive tempo de fazer mais nada errado. Não, não. Sai calmo, Guido. Sai calmo. Bem, agora é melhor falar de uma vez, né? Eu mandei chamar a Gemma e as meninas, o Franco também já tá aí, pra gente tratar daquele assunto da tua entrada pra sociedade nas cantinas. É, mas isso já não tava acertado. É, porque a Luísa tava me explicando que agora era só uma questão de burocracia, né? Até fazer a alteração no contrato social da empresa, não é isso? Benito, é que a mamma Vittoria tem um probleminha pra resolver com o teu pai. Isto é, se você deixar, não? Ah, desculpa, mamma. Fala você pra ele, Loretta. Mas é justo eu, mamma. Que foi, mamma? A senhora mudou de ideia? Bom, mas... Se foi isso, me fará devagar, Loretta, né? Você sabe, né? O meu coração, a minha pessoa, me conta essa notícia. Com calma, hein? Mãe, Mãe, oh, Guido, a mamma não mudou de ideia. É que... Acontece que a tua parte nas cantinas tem que ficar no nome de uma outra pessoa. É por causa da falência, né, Guido? Mas sempre esta maldita falência é um fantasma na minha vida agora, isso? Ô, papai, fica frio que agora que vem a melhor parte, né? Mas vão anunciar no nome de quem que vai ficar a sua parte. Espera, Sônia. Ah, não, mamma, é? Ah, não, mamma, juro que isto eu não tenho coragem de falar. Guido, filho, nós examinamos bem o caso, é? E chegamos à conclusão que só tem uma pessoa que pode emprestar o nome pra você. O Luigi? O Luigi? O meu caríssimo cunhado, o Luigi? Me emprestou o nome dele pra botar a minha parte das cantinas no nome dele. Que bondade, não? Eu não te falei, Benita. Eu não te falei. Esta foi a maneira que aquele estronço arrumou pra mim puxar o tapete, hein? Loretta, eu estou no meu quarto, hein? Não, Guido. Não, Guido. Guido, você não entendeu. Espera, Guido. Loretta! Deixa ele ir. Quando a família estiver reunida, eu vou buscar ele. Fica descansada. Que ele vem pra gente discutir com calma esse assunto. Mas nem que eu tenha que apelar de novo pra cinta do meu finado e o gênio.